Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. Os alunos que ainda não responderam ao questionário do estudante do Enad 2019 ganharam um tempo extra. O prazo para preenchimento do formulário foi reaberto e termina no próximo domingo, 24 de novembro, às 13 horas, exatamente 30 minutos antes do início da prova. O procedimento deve ser feito pela página do Enad na internet. Neste ano, foram mais de 430 mil inscritos no teste que avalia a qualidade do ensino superior e é obrigatório para retirar o diploma. Agricultores do município de Chiquichique, na Bahia, receberam hoje do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a autorização para ocupar e começar a operar as etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação do Baixio do Irecê. O empreendimento faz parte do programa de parcerias de investimentos, PPI, do governo federal. A região produz principalmente algodão, cana-de-açúcar, frutas e legumes. Até agora, o governo federal já investiu quase um bilhão de reais nas duas primeiras etapas do projeto. Entre julho e outubro deste ano, o crédito rural apresentou um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, que correspondeu à safra anterior. Nesses quatro meses, foram mais de R$ 77 bilhões em contratações junto a instituições financeiras. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Investir em energia solar é uma solução que garante conta de luz mais barata e sustentabilidade. Confira agora os investimentos do Ministério da Educação na instalação de painéis solares para poupar gastos nas instituições de ensino. O MEC liberou R$ 60 milhões para a instalação de 852 usinas fotovoltaicas em 38 institutos federais, dois centros de educação tecnológica e no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A proposta deve gerar uma economia de quase R$ 18 milhões por ano nas contas de energia elétrica. A ideia é aliar a economia de gastos públicos e sustentabilidade. A participação na economia das energias renováveis cada vez aumenta. Então a gente se coloca numa situação de destaque, não só na utilização da própria energia renovável, mas também no que diz respeito às atividades de ensino e pesquisa. Além da economia em reais, a reitora do Instituto Federal de Brasília acredita em outros benefícios. Os estudantes poderão ver na prática uma instalação de uma tecnologia de energia renovável e uma energia limpa que vai poluir menos o meio ambiente. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto